E as fortes chuvas, gente, que se estenderam nos últimos dias na cidade, derrubou árvores, causando prejuízos e transtorno aos moradores. Acompanhe agora a reportagem do Sidney Cardoso. No momento das fortes chuvas, a educadora Eva Martins presenciou a queda de uma árvore em frente à sua casa. Ela mora no bairro Vila Nova há mais de sete anos e conta que ainda não tinha passado por algo assim. E relembra o momento de tensão e medo que viveu. Começou a pipocar, aí eu estava ali na secretaria, aí pegou fogo de fora a fora dos fios. Foi até aí um estouro, né? Aí todo mundo apavorado, acabou a energia, aí todo mundo saiu na rua e ficou aquele apavoramento. Chegou aqui, os fios pendurados e a chuva, aí o pessoal falava assim, não chega perto da água, não chega perto da água. E a gente preocupada lá, tipo assim, porque só viu água, os galhos caídos. Falei, meu Deus, se estivesse passando uma moto, um carro, será que machucou alguém? E graças a Deus que não teve vítima. Por quê? Porque aqui fica direto o pessoal da rede de combate ao câncer estacionado os carros aqui toda sexta. As fortes chuvas que têm chegado na cidade têm causado alguns transtornos e prejuízos à população. Um deles é essa árvore aqui na Avenida Ló Chaves, que ficou nesse estado. Deixando os moradores dois dias sem energia e sem internet. Essa árvore era assim. E ficou desse jeito. Ela era tão grande que parte dela, ao cair com a chuva, ficou atravessada na pista e interrompeu a circulação de veículos na Avenida Ló Chaves, entre a rua Coronel Augusto Corrêa da Costa e Manuel Ferreira da Rocha, no bairro Vila Nova. A espécie dessa árvore é conhecida como paineira e tem mais de 80 anos. E mesmo com a Copa florescendo, ela já estava comprometida, devido à presença de cupins. Funcionários da prefeitura retiraram parte dela do local. E o restante não foi possível retirar, devido a alguns riscos. Como explica a diretora de meio ambiente, Maísa Costa. Mas logo que a gente soube da ocorrência, nossa equipe deslocou para o local. E quando chegamos lá, a gente deparou com o rompimento da rede primária de energia elétrica. Então isso já nos gera bastante cuidado. Então nós entramos em contato com a concessionária de energia. E devido ao forte temporal evento que teve, eles estavam em uma ocorrência muito séria no hospital auxiliadora. Claro que tem a prioridade lá. Então nós tivemos que aguardar esse apoio que eles deram lá. E por fim, eles irem lá. Então nós começamos a retirar das galhadas que não estavam em contato com essa rede de energia. Que cabos foram rompidos, trazendo risco à integridade física dos nossos servidores. O pessoal responsável pela coleta e remoção. Então nós começamos a atividade de formiguinha lá, com motosserra, motopoda, tirando os galhos. Com a queda dela, acabou quebrando outras árvores do canteiro central. A gente teve apoio das tarefas de infraestrutura, com maquinário, com caminhão. Então nós estávamos mais ou menos lá em 20 pessoas, 20 servidores. Galhos da árvore caíram sobre a residência de moradores, causando vários prejuízos. A queda dessa árvore aconteceu na sexta-feira. E no sábado pela manhã, a equipe da prefeitura retornou ao local para concluir os trabalhos. Ainda de acordo com a diretora Maísa, a árvore será retirada por inteira da calçada, por apresentar riscos aos moradores. A parte que mais causava dano, que era a parte que estava para a rua, a gente teve esse apoio. Porque como é uma árvore muito alta, nós precisamos do caminhão MUNC, com cesto elevatório. E o próprio cesto da ELECT, por mais que ele é muito alto, ele não conseguiu atingir o outro lado do galho, que estava para dentro do terreno. Então, agora nós vamos agendar um MUNC que nós temos aqui, que é assistido pela Secretaria de Infraestrutura da área rural. E nós vamos finalizar a retirada. Mas eu gostaria de ressaltar que quem teria que estar fazendo isso seria o proprietário. A prefeitura vai intervir, porque a gente considera uma árvore de risco.